E salve galera do BF, bora afastar um pouquinho pra frente e bora pra aquela velha trocação de tiros, hein mano Pô bicho, eu ia entrar aqui num servidor da galera do NGC, mas a galera, nem o servidor tá ativo, mano Então, vamos dar uma piruada nos servidores da galera hoje aqui do PS4, hein mano Vamos dar uma conversada aqui pelo servidor dos cornos aí, ô Dos parceiros aí, dos amigos e resenha aí, mano, vamos lá Se tava na escola foi pelo... E aí trouxa Não é seu dia de sorte, agora vai morrer Com o truco, se tava na escola foi pela boa causa, hein mano Eita, já peguei o primeiro bocó CPF cancelado com sucesso, olha ali a bestada ali, as canelas, corno Eu digo Isso, filho, ô, eu acho Mataram o bolso, ó mano Meteram o ficha no bolsonaro Vem, só vem Vem cá, filho de uma égua, vem cá, fila da... Vem cá Toma, corno Égua, bicho do chifre, ficou duro, mano Vai comendo Vacile não, meu filho, não faça essa besteira não Porque o Galiano tá aqui, quando o Galiano tiver jogando, não faça Essas ações aí de ficar feito um pateta atrás de bazuca, meu filho, que vai tomar Macho, caba frouxo, só joga de tanque Caba macho, joga assim na bala aqui, ó Tá, 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 aqui é bazuca Bumpo no rabo do cara, ó Ó, o cara não morre que ele tem um cu de aço Aí vem um corno aqui subindo aqui Eu tento pegar ele pelo chifre, o filho de rapariga vai e mata eu, ó Vai te lascar, corno, sem vergonha Estourar essa porra aqui Esse desgraçado já dá valor botar uma claymorezinha, esse filho da beba, viu, mano Não, viado Mas rapaz, eu não tenho sossego mesmo Não Toda vida é isso, macho Onde é que esse desgraçado tá escondido, esse... Tá de hack, tá de hack, mano Puta que parou, não vê esse condenado aí não, mano Porra Toda vida é assim, faz tempo que eu não jogo aí, entra aqui, vai ser porra aí, mano Caralho Eu olhei pra lá e não vê se... Pô, eu fico puto, mano Olhei pra lá e não vê esse baitolo ali, velho É morrer Toma Porra, mano Matei essa peste, ó Vai levar um t-bag também Desgramado É que pode morrer na peixeira pra esse cachorro, mano Tá da minha frente também Eu tô brabo Vai levar também, prózinho Tô daqui, velho Acredita Toma, cachorro No chifre Safado Aí ele pegou Eu nem vi, mano Cá, cachorro Isso aqui é pra eu desmochar corno Com o truco, safado Toma, mata, prózinho Perdeu o chifre hoje aqui, hein, malandro Ei, vagabundo Ei, cachorro Tá recuperando aí, né, viado Oi Já era Vai, 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 vai Corre, corre Tá miado Corre, corre, corre Não tem nem tamanho de gente, mano Um rato é maior do que ela Vem cá, boi Agora tu vai te tomar Com o truco Toma, malandro Eita, fila da tampa, mano Querido amigo meu Vou dizer assim Deixa Deixa no grau Vem cá Com o truco Opa Vai comendo, contador Ale, rouna, gaia Ale, rouna Conta essa daí Esse aqui também vai tomar No caboi Ah, filha pra uma égua Toma Toma, safado Chupa, vante no chibiu Eu falei Corno, véi Sem vergonha Que tu ia tomar Facada Toma, safado Respeita a história Do galeano Cachorro Tem que jogar Adivante Lá da Lá da bandeira Que se tu pular pra cima Tu vai tomar, viu Corno, véi Sem vergonha Toma essa daí Dá pra cortar Mais uns quatro chifres Aqui ainda, viu Com o truco Eita, calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma aí, galera Cobra aí, cobra aí O galeano aí Cobra aí, cobra aí Se fosse de maior Vai de maior, né Mas se tu quiser Tu manda teu zap aí Que aí o YouTube Não mostra não, mano Só quem vê é eu Não 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 O truco Eita Galeano Não Com o truco Uma Fela da puta Mas se eu dei Safado Toma, porra Pensa que é só tacar, é Vai levar também, cachorro Desculpa o palavrão Desculpa o palavrão aí, Nicos Desculpa aí, mano Desculpa já Bora Nós xingamos o outro assim, né Mas vai que Ou ia Vem cá, corno Eu tenho que sentir Sua aproximação Problema seu Com o truco Esse diabólico Ele é de nada Tu é muito É corno Safado E agora é um corno Sem chifre Vai comer nessa daí Malandro Vai dormir agora Vai, vai Vai ter que aprender Chegou Ui, aqui mais um Mais um Filho da mãe De sorte Pois é, Nicos Desculpa o palavrão Aí, pai Valeu Valeu E aí, corno Este é o fim Da linha Com o truco Eita Que já foi Corno Eita Snipe Véi Date bag Date bag Corno Véi Mais um Que virou Shot Todos os Cornos Que entraram Nesse servidor A maioria Já levou Facada Porque tem um Bucada É corno Demais Né, mano Então nós Estamos pegando Gradativamente Tem como pegar Todos os Cornos De uma vez Mais um Bucada Ele está Perdendo Chefe Fala aí Marcel Salva aí Cachorro Deixa aquele Likezão Aí, bandido Olha o Corno Aqui, ó Bichinho Olha Ó o Bichinho Ó, mano Quem é Quem é Vem cá Ó, meu Deus Ah, cabra Safado Escapou Aí não passa Na porta Um chifre Grande Marro Lando Uma puta Para correr Um caco Um caco Eu vou cortar O quinto Dele aqui De faca Truco Ave Maria Vai comendo The Panther E aí, Marcel Salva aí, meu querido Deixa aquele Likezão Aí, brigadão Pela presença Meu parceiro Tamo junto Aí, mano Assim Off Sempre tem um Cara que diz Esse aí Vamos jogar Opa O truco Tenho certeza Que você sabe Muito bem disso Que eu não sou Tão clemente Pode começar A rezar Eita Nicolas Véi Toma essa Da Epa Epa O truco Que é faixa preta Filho da bêba Vai comendo Correntindo Tem outro Vindo aí Tem outro Vindo aí Tem outro Vindo aí Olha aqui Um coitado Ó o bichinho Ó, meu Deus Vem cá Filho da mãe Acabou Você perdeu Cutuco Safado Olha com o olho No peixe Outro no gato Malandro Vacilou aqui Com o galiano Vai perder a gaia Comigo é assim Corno Corno Não procedeu A peixeira Comeu A placa Da elgata Epa Epa Cutuco Eita Matei o gringo Ó mano Matei o gringo Perdeu o chifre também É a placa da elgata É pancada É mano Obrigadão pela presença Obrigadão pelo like Fica todo mundo com Deus Todo